Gente, tirei os cachos de banana que tinha ali, tirei o da banana prata, essa banana aqui, é Lécia, essa daqui é a banana prata, essa daqui é a banana pão, olha como elas são diferentes. O papai veio me ajudar a tirar, aí, essa banana aqui, gente, é Lécia, eu tô falando! Aí, essa banana aqui, gente, ela é bem gostosa, mas ela é muito maçudona, e essa daqui é a prata, olha como ela é bonita. E tem até um ninho de passarinho aqui, olha. Os bichinhos fazem os ninhos, aí, olha, fazem os ninhos, aí, nós já tirei o pé, eu e o papai. Aqui. Aí, nós tirei a outra lá, ainda tem essa dali, olha, pra nós tirar. Já tem esse, olha. É o que nós tirei mais aqui, olha aí, papai. Aí, tá lá do outro lado, aí o papai foi pegar. É isso, gente, o bom de plantar é isso, né, que você tem banana o ano todo. Eu mesmo, eu não, nem com banana, ó, eu tirei esses dois ali, que tá ali no chão. E ainda tem esse aqui, que tem que tirar, que eu não vou tirar ele agora, não. Não sei nem como é que eu vou tirar esse daqui, porque... Ele pendeu lá pro quintal da vizinha. Aí, tem aquele lá, que é banana prata, que saiu. E tem esse daqui, banana pão também. Aí, sempre tem, gente, o ano todo tem banana aqui no meu quintal. Aí, nós vamos tirar aqui as penca, né. Um dia desse, eu tirei um. A gente nem deu de conta, eu saí distribuindo. Que amadoras, 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 muito rápido. Aí, tem que dar os outros. Dei ao gerente do meu filho. E a mãe, papai. Nós temos bastante banana. Né, pai? Hum? Tô dizendo aqui que o bom de plantar é isso, né. Que você, que você tem banana aí o ano todo. O ano todo, nós temos banana. Aí, eu tô dizendo aqui que vai ser difícil pra nós tirar aquela lá. Tirar até? Tirar aquele, aquela penca lá. Hum, não. Só que ela não tá bom ainda não, né. Tá não. Então, nem é mais. Aqui, ó. A gente encostar aqui. Aí, ela vai encostando. A gente vai pro central e a gente vai cá. Concorda, né? Aí, gente. Quando tirou o cacho, aí tem que cortar o pé todo. Esse aqui tem muita banana. E quando começar a chover, menina, é que vai dar mais fio de bananeira. Só esse daqui que não vai pra frente. Acho que é porque eu plantei ele no lugar errado. Eu acho que eu vou até tirar ele daqui. Porque senão eu vou perder ele. É a banana nanica. Daquela que papai me deu, não tem? Não. Eu vou tirar ela daqui. Eu vou plantar ela ali, do outro lado. E o meu pé de goiaba aqui, gente. Tá bem florado, ó. Um monte de florzinha. Teve esse ano, eu acho. Nasceu tanta goiaba aqui que nós não tava dando de conta. E esse ano vai ser do mesmo jeito. Já tá florado. Já tá florado. As goiabinhas aqui, ó. Pequenininha, ó. Tá vendo? Muita goiaba. Gente, coloquei no saco ali, ó. Coloquei ali de baixo. Pra amadurecer. Amarrei e coloquei nesse sacão. Amarrei e coloquei no saco ali.